Como mudar de maus pensamentos para bons pensamentos? Do Rabino Avraham Mordecai Gottlieb Isso é um problema, não lelachem com a machacidade Se você quer fazer um machacidade, não lelachem, não lelachem, não lelachem Não lelachem, não lelachem, não lelachem, não lelachem Não lelachem, como um homem que não lelachem em torno de maus pensamentos Não lelachem, não lelachem, não lelachem Então, lelachem, não lelachem, não lelachem, não lelachem, não lelachem Não lelachem, lelachem, não lelachem Lelachem um capítulo de maus pensamentos E lelachem, como um perigão, de maus pensamentos E para lelachem, a descendência de maus pensamentos É uma é assim que todas asEC Rico Isso é qualquer putido Não lelachem, não lelachem E não lelachem, não lelachem Mimas que as мечas formão gelos Elas vão comassen Não, logo, se queira Agora, se espetá que eu preciso Não, logo, se espetá que eu devo Então, assim aho Agora, estamos com os quebrul Contos ou uma situação como um então eu vou ajudar ele assim uma pessoa ou uma pessoa que vive em casa então, tudo bem, quando você sabe que se o Senhor B.A. não vai ter isso então, isso é o que você não vai ter não vai ter medo não vai ter medo e depois E depois disso, você vai tentar se arrumar em paz. Você vai pensar em paz. Você vai se transformar em paz. Quando um homem se transformar em paz, ele vai se transformar muito vezes. Ele vai se transformar muito. Ele vai se transformar muito. Ele vai se transformar muito. E se não, você precisa de se afirmar Quem que trabalha rar Você precisa de se afirmar E se afirmar apenas em bom Essa é a vida da vida Para se afirmar Em bom E lembre-se que é a Hashem, Deus Quem te dá a energia para prosperar